o que pariu dentro daquela novinha lá e aí leve é de graça na BK e ainda fica até nervosa viu que minha pergunta aí mas eu acho que eu acho que eu tô vivo lá tá vendo Pois é deixa eu vou hoje vai conseguir três novinha tô com a ideia tô com a ideia de milhões aí Vitor aí aí me poupa o que que você tá me batendo seu puto ó ó ah não Vitor eu vou te matar mano só acho que eu não ah não véi para 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 Vitor criança o que é isso polícia eu errei de propósito só para avisar com certeza errou de propósito caralho Wakanda quero te comer miei hoje sonhei com o bequinho ela estava me chupando com essa boquinha de jacaré dele depois gozei tanto na a boca triangular dele que escorreu tudo direto na gargantinha profunda dele pode gastar ele mesmo ele não é meu amigo de trabalho aqui na Twitch ele é do Facebook pode desolher a vontade estão nem aí Wakanda várias empresas gastam dinheiro para tá sendo divulgado aqui na levezinha e você quer me comer por 10 reais tá de sacanagem valeu Dede você realmente acha que você é preto óbvio caralho tá de sacanagem valeu valeu